Uma coisa engraçada, quando a Luísa Leger estava fazendo esse roteiro, eu falei, a Luísa, desculpa perguntar, mas 25 anos, por quê? Por que não é 26, 24, 30? Ele falou, porque, para mim, só começa com um bandolins. E eu tenho muitas histórias sobre essa música. Eu fiz essa música, fui correndo mostrar para a Zé lá em Pedra de Guaratiba, que fiz para a cunhada do Zé na época, uma bararina, que tinha... namorava um bararino também, e ele foi convidado para ir para a França, e a mãe a proibiu de ir. Então, nessa música, o bandolins, eu tentei retratar essa moça dançando sozinha. Mas também era uma época braba, cara, porque é muito engraçado que esse DVD é para Warner, não é, cara? E, na época, eu tinha gravado para Warner um disco chamado Poeta Maldito, o Moleque Vadir, com orquestra, uma coisa assim supercara, e vendeu três, mais ou menos. O André Midani, presidente da Warner, me chamou e falou, vem cá, meu amigo, você não tem nem tio para comprar isso? Eu falei, porra, Tchani, você comprou, cara. Então, foi um vexame. E, na época, nós, eu e Madalena, vivíamos da nobiríssima profissão de roubar garrafa da adega do pai dela, o grande Heráculo Salles, jornalista, e roubávamos e vendíamos ali. Então, o bandolins me salvou, realmente me salvou de ser despedido da Warner e de vender garrafas. Eu não era um bom garrafeiro. Então, por isso, acho que a Luiz Leger escolheu essa música para a gente marcar os 25 anos. Então, estávamos nós, então, há 25 anos atrás, naquele Morumbi, aquele festival da Estupi, tocando assim. Um, dois, três... Como fosse um bar que nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins E como, por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim seu colo E como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim Ela teimou e enfrentou o mundo Se rodopiando ao som dos bandolins Como fosse um lar Seu corpo a valsa triste iluminava E a noite caminhava assim E como um par o vento e a madrugada Iluminavam a farda do meu botiquim Valsando como valsa uma criança Que entra na roda a noite e tá no fim Ela valsando só na madrugada Se julgando amada ao som dos bandolins Como fosse um par que nessa valsa triste Se desenvolvesse ao som dos bandolins E como não E por que não dizer que o mundo respirava mais Se ela apertava assim seu colo E como se não fosse um tempo Em que já fosse impróprio se dançar assim Ela teimou e enfrentou o mundo Se rodopiando ao som dos bandolins Como fosse um lar Seu corpo a valsa triste iluminava E a noite caminhava assim E como um par o vento e a madrugada Iluminavam a farda do meu botiquim Valsando como valsa uma criança Que entra na roda a noite e tá no fim Ela valsando só na madrugada Se julgando amada ao som dos bandolins Como fosse um bar que nessa valsa triste Se desenvolvesse ao som dos bandolins E como não E por que não dizer que o mundo respirava mais Se ela apertava assim seu colo E como se não fosse um tempo Em que já fosse impróprio se dançar assim Ela teimou e enfrentou o mundo Se rodopiando ao som dos bandolins Como fosse um lar Seu corpo a valsa triste iluminava E a noite caminhava assim E como um par o vento e a madrugada Iluminavam a farda do meu botiquim Valsando como valsa uma criança Que entra na roda a noite e tá no fim Ela valsando só na madrugada Se julgando amada ao som dos bandolins Um ano ear ao som dos bandolins Obrigado, gente, foi vinda mesmo, muito obrigado. Obrigado.